Panorama, por Trends C. É, eu digo assim, esse design tem de mudar, né? Tem de mudar os processos, né? Eu, por exemplo, eu aqui, nesses últimos anos, né? Nós passamos a crise, né? De 2016 até 2020, 2021, né? Mais ou menos. E como nós vivemos assim, numa evolução contínua de mudança, de melhoria, né? Nós não tivemos nenhum problema. Até eu digo, né? Assim, a nossa melhor época foi exatamente na crise, né? Onde nós mais evoluímos, onde nós mais desenvolvemos tecnologia, né? Você vê, em 2020, praticamente tudo parou, né? Mas está tudo normal, né? Agora, realmente, é o que eu digo. Quem anda pelo caminho traçado, nós só chegamos até os outros foros, até onde os outros foros, né? Então, daqui pra frente, quem tiver fazendo diferente, né? Inovando nas suas obras, não vai ter problema, né? Quer dizer, você vai sempre ter um ganho... Agora, tem pessoas, né? Que querem cortar, fazem a mesma coisa, e não tem mais espaço. Eu falo, eu dou muito... Eu dou o exemplo da Kodak, né? A Kodak, em 1970, ela já tinha a câmera digital. 1970. Mas ela resolveu apostar no papel, certo? Em 1998, certo? Que não faz muito tempo, né? Em 1998, ela tinha 170 mil funcionários, né? E tinha 85% do mercado mundial, né? 14 anos depois, ela entrou na falência. Quer dizer, ela tinha uma tecnologia na mão, ela podia ter mudado e não mudou, né? Você vê, se você olhar um pouco para trás, onde você chegava, né? Você é mais nova, mais assim, há uns 20 anos atrás, 20 anos atrás, né? Você chegava no interior. Onde você via, tinha uma caixa d'água Eternite. Era de feio de amianto. Onde você passava, tinha uma casa com essa caixa d'água. Aí veio a caixa d'água de plástico. Se a Eternite tivesse tido a visão, porque ela fazia uma caixa de plástico, é bem mais simples do que ela fazia o que ela fazia, certo? E era uma empresa muito capitalizada e tinha todo o mercado na mão, né? Se ela tivesse tido a visão, né? Quando entrou a de plástico, ela tivesse mudado, hoje seria uma gigante, porque as outras não tinham entrado, né? Então, você tem de estar atento nas mudanças. As mudanças vão existir, não tenho dúvida. E não é mais... De hora pra outra, muita coisa pode mudar, né? Então, quem não tiver antenado, quem não tiver sempre com esse olhar de querer mudar as coisas, vai complicar a vida, né? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.